E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Headshot RJ com mais um vídeo para vocês. Neste vídeo, galera, da Outlast, trazendo novidades diretamente do servidor de testes. Nova aventura da ilha, o exílio. A gente vai começar aqui na ilha Esteiro de Hades. Já vai deixando o seu gostei para fortalecer o meu trabalho e vamos partir para a missão. Beleza, partindo do princípio aqui, a gente vai começar em campo de batalha. Esteiro de Hades é a ilha, tá? Nova aventura de ilha. E a gente tem que falar com o Exilado de Crolat. Vou mostrar para vocês onde fica o Exilado. Ele fica na reta aqui, lá em cima, naquela montanha. Só que a gente vai pegar a direita, tá? Um jeito fácil de acessar ele é acessando aqui pela direita, justamente pegando estes atalhos aqui. Se Jayzer, você ativa o planador e vai planando. Você consegue acessar facilmente o Exilado. Tá aqui, o Exilado de Crolat. Vamos interagir com ele. Vamos ver o que ele tá pedindo, ó. Procure algo comestível para ajudar o Exilado de Crolat. Algo comestível. Vamos aceitar aqui. Ok. Vamos lá, procurar algo comestível para ele. Vamos lá, procurar algo comestível para o Exilado. Você vem aqui para o início da ilha. Bem aqui do lado esquerdo, você interage com essa caixinha. Ó, suprimentos vazia. Essa aqui tá vazia. Mas, tem caixinhas que estão cheias. Então, você tem que procurar a caixinha que tá cheia. A segunda localização da caixa de suprimento é aqui embaixo do Crolat. Tá? Vem aqui, interage com ela. Essa aqui tá vazia. Eu não sei se o spawn vai ser aleatório. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Então, eu tô mostrando todas as localizações de caixa de suprimento para vocês. Vamos lá. Vou mostrar a localização de mais uma caixa de suprimentos, tá? Tô partindo aqui do princípio. Você vai pegar a direita. E como eu já falei, eu não sei se isso aqui vai ser aleatório. Porque é a primeira vez que eu tô fazendo. Pode ser que mude a localização desses suprimentos, tá? Tá aqui, ó. A terceira caixa. Vamos ver se tem alguma coisa aqui. Provavelmente não. Tá vazia. Vou mostrar a última localização. E essa realmente tem alguma coisa. Então, talvez você já venha nessa última aqui. De repente, você consiga já fazer a missão. Não sei se é aleatório. Mas já fica a dica aí das localizações de todas que eu conheci, né? Que eu avistei da caixa de suprimentos. Essa daqui parece que tá cheia. Vamos interagir com ela. Tá aí, ó. Caixa de suprimentos. Crolat. É justamente essa daqui. Essa daqui que tem bastante coisa. Eu achei estranho porque tem partes de Behemoth, né? Mas fazer o quê? Vamos lá entregar a missão pra ele. Vamos lá entregar a missão aqui ao exilado. Dá ok. Beleza. Completo. Primeira parte aqui do exilado a gente conseguiu. Lembrando que são 10 partes, tá? O exilado 2. Prove suas habilidades ao exilado de Crolat ao caçar um hélion no esteiro de Hades. Vamos aceitar. Vamos procurar um hélion que é o padrão aqui da ilha. GG. Vamos lá eliminar o hélion. Vamos lá. Hélion derrotado. Vamos voltar lá pro exilado. Vou entregar a missão aqui. Segunda parte, né? O exilado 2. Completo. Terceira parte. Procure a Vidente. Crolat no Cabo Fúria e explique a situação do exilado. Deixa eu dar uma aceitar aqui. Então a gente vai ter que ir lá pra Cabo Fúria localizar a Vidente. Só vamos. Cheguei em Cabo Fúria. Pra quem não sabe, você vem aqui em Campo de Batalha. Cabo Fúria. E procura a ilha, tá? Essa ilha é Cabo Fúria. No lado direito, já tá aqui a Vidente. Muito fácil. Vem sinalizado, inclusive, lá em cima. Vidente de Crolat. Vamos falar com ela aqui. Completo. Ela provavelmente vai mandar uma missão pra gente pra gente voltar lá. Retorne ao exilado. Estrela de Hades e conte a ele o que eu descobri. Ô louco. Só vamos. Voltar pra Estrela de Hades. Campo de Batalha. Estrela de Hades. Cheguei aqui no exilado. Vamos falar com ele. Passar a notícia pra ele. Agora a gente virou correio, né? Enviemos a mensagem. Põe pro correio. O exilado 5. Colete um fragmento de alma da fissura de um Rift Stalker no Santuário Crepuscular. Ô louco, a gente vai pra outras ilhas. Colete um fragmento de alma espinhosa de um Kochai em Igniria. Colete um fragmento de Trovo Alma de um Drasca Bisma Elétrico em Cabo Fúria. Isso aqui são itens épicos, tá? Acredito eu. Eu tenho quase certeza que são itens épicos que a gente vai ter que conseguir nessas ilhas. Simbora. Então, vamos lá. Aceitar. Vamos ao primeiro fragmento de alma de fissura de um Rift Stalker em Santuário Crepuscular. Então a gente vai em Campo de Batalha. Santuário Crepuscular. Só vamos. Vamos lá enfrentar um Rift Stalker. Eu tenho que pegar o item épico dele. Lembrando a galera nova do Doubtless. Se você tá com uma build de quebra. Se você quebra o Behemoth, a chance de dropar o item épico é maior, tá? Porque durante a quebra pode ter a chance de você dropar esse item épico. Fica a dica aí. É, infelizmente não conseguiu o drop épico. Lembrando que o drop épico é sorte. Quanto mais você quebra o Behemoth, mais fácil, mais chance você tem de conseguir esse drop épico. Vou procurar outra ilha aqui que eu acho mais rápido de encontrar o Rift Stalker. Vamos lá, mais um Rift Stalker. Dessa vez vai, hein? Esse é o da sorte. Infelizmente eu não consegui o drop épico. Vou ter que pesquisar mais outro. Vamos lá, terceiro Rift Stalker, hein? Aê, consegui, finalmente. Ao finalizar o Rift Stalker. Lembrando que quebrando você tem chance. E você tem que eliminar o Behemoth, que também tem chance de conseguir. O drop épico. Ah lá, conseguimos. Dois. Fragmento da Alma da Fissura. Realmente são itens épicos que a gente tem que conseguir. Tá aí, a primeira missão concluída. Agora a gente tem que conseguir uma Alma Espinhosa de um Koshai em Igniria. Vambora. Pra quem não sabe, é só em Campo de Batalha. A última ilha, Igniria. E pesquisar a ilha. Vamos lá, primeira tentativa, Igniria. Drop épico do Koshai. Só vamos. Tem que quebrar ele. A build quebra ajuda, né? Aê, conseguimos. No primeiro. Mostrar aqui pra vocês, ó. Conseguimos um Fragmento de Alma Espinhosa de um Koshai, né? O item épico. Agora a gente precisa de um Fragmento de Trovo Alma de um Drask Abisma Elétrico em Cabo Fúria. Então a gente vai lá. Campo de Batalha. Cabo Fúria. E só vamos procurar o Drask Abisma Elétrico. Vamos lá, primeira tentativa de pegar o Drop épico do Drask Abisma Elétrico. Tá aí, conseguimos. De primeira também. Ao finalizar o Drask Abisma Elétrico. Vamos lá. Desafios. Aí, Fragmento de Trovo Alma. Agora a gente tem que ir lá falar com o Exilado em Esteiro de Hades. Campo de Batalha, Esteiro de Hades. Vamos lá no Exilado. Cheguei aqui no Exilado. Vamos falar com ele. Finalizar a missão. Parte 5, hein? Tem mais 5 partes. Vamos entregar aqui os itens. Tá muito exigente esse cara, hein? Leve os troféus para a Vidente. Colate no Cabo Fúria para ajudar o Exilado a retornar. Ah, a gente vai ajudar ele a retornar. Então a gente vai lá. Campo de Batalha. Cabo Fúria. Falar com a Vidente. Vamos lá falar com a Vidente. Pra quem não sabe, lado direito aqui, chegando na ilha. Aparece lá em cima na bússola a localização dela. Então não tem erro, né? Então vamos entregar aqui a missão. Falar com ela pro cara voltar, né? Ajudar o Exilado. Show. Ela conclua a primeira parte da sua caçada selvagem a derrotar o Torgadouro. Ô louco. Vamos aceitar aqui. Ok. E agora ela quer que a gente enfrente o Torgadouro. Boss da Intensificação. Ignea, né? A Intensificação de Fogo. A gente vai em Intensificação. Ignea. 10,50. Caçada Privada. Ou em Grupo Aleatório. Só vamos. Vamos lá. Evidente quer o Torgadouro. Vamos finalizar o Torgadouro, então. Torgadouro morto. Partiu pro próximo. Ok. Derrotamos o Torgadouro. Agora a gente volta aqui pra Cabo Fúria. Pra falar com a Evidente e entregar a missão. Vamos lá. Essa é a parte 7. Tem mais 3. Vamos lá. Asas de Aço. Conclua a segunda parte da sua caçada selvagem ao derrotar o Fenlex em Igniria. Vamos aceitar aqui. E a gente vai partir pra Igniria. Campo de Batalha. A última ilha, Igniria. Pra ativar o evento do Fenlex ali no início, no meio da ilha, na verdade, né? Você tem que ativar umas válvulas. Pra ativar essas válvulas, você tem que matar qualquer Behemoth. Você mata qualquer Behemoth e aí você fica energizado. Com esse energizado, você ativa as válvulas, que eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Vamos ativar a primeira. É onde fica soltando essas fumacinhas. Então é bem fácil de você localizar. Tá vendo ali, ó? Onde tem essas fumaças brancas. Então vamos lá. São 6 válvulas. A gente vai ativando aqui. Vou mostrar pra vocês. Ele já mostra aí na tela, tá vendo? Vou seguir uma ordem aqui pra ficar mais fácil. E aí você ativa essas válvulas. E aí ativa o evento do Fenlex na ilha. E aí você consegue concluir a missão. Vou pegar na direita aqui logo. Olha. E a última fica lá embaixo, hein? Se eu lembrar, né? Tem muito tempo que eu fiz isso. Ó, tem outra ali. Temos aqui. A quinta e a sexta fica bem aqui na direita. Muito fácil, né? Ativando todas as válvulas, como eu já falei. Ativa o evento do Fenlex. Que eu chamo intimamente de Feilek. Porque ele é bonitinho, né? Ó. Ativamos as 6. E agora a gente vai pro centro do mapa ali. Na forja. Onde vai aparecer a coruja. São duas etapas, né? Você tem que derrotar a coruja. E depois... E depois... O Fenlex. Só vamos. Lá vem ele. Lá vem ele. Cadê o Fenlex? Tá vindo. Lá do alto. Eita, rapaz. Vamos derrotar ele. Toma! Fenlex derrotado. A gente vai falar com quem? Com a Vidente. Vamos lá. Campo de Batalha. Cabo Fúria. Vamos falar com ela. Vamos lá. Chegando em Cabo Fúria. Falar com a Vidente aqui. Entregar a nossa missão. Ok. Concluímos com sucesso. E vamos à última etapa. Da missão. Pegue a armadura de recruta, Corolac. Que pertence ao exilado, Corolac. No Esteiro de Hades. Ô, louco! Ela vai dar pra gente a armadura. E pedir pra gente entregar ele. Que bacana. Vamos entregar a armadura pra ele. Vamos lá. Campo de Batalha. Esteiro de Hades. Vamos lá. Ajudar o exilado. Chegando aqui no exilado. Vou entregar ele. Ok. Tá aí. A armadura pra você. Completo. Show de bola. Digno. É a missão. Vamos lá pra última etapa. A missão não acabou por aqui. A gente vai ter que ir em Campo de Batalha. Cabo Fúria. E vamos lá. Falar com a Vidente. Chegando em Cabo Fúria. Vamos falar aqui com a Vidente. Pra última etapa das missões aqui. Aventura nas Ilhas. Conclui a terceira parte da caçada selvagem. Derrotando o Torgador. Enquanto usa a armadura de recruta de Crolat. Ô louco. Vamos aceitar aqui a missão. E partiu. Enfrentar o Torgador com a armadura básica de Crolat. E pra quem não sabe qual é essa armadura. É essa daqui ó. Que você ganha inclusive uma missão em Hamsgate. Se eu não me engano é uma missão da Kate. E não dá benefício nenhum. Não tem slot de Célula. Então você vai ter que passar somente com a arma. Onicélula e Lanterna. Não é tão difícil. Uma 10.50. A gente vai lá. Intensificação. Ignea. 10.50. Enfrentar o Torgador com essa build aqui. Não vai ser tão difícil não. Acredito eu. Torgador o derrotado. Vamos voltar lá pra Cabo Fúria. Falar com a Vidente. Voltamos a Cabo Fúria. Vamos falar aqui com a Vidente. E entregar a última missão. Da aventura das ilhas. O Exilado. 10. A batalha final. Concluímos aí com sucesso. Ô louco. Concluímos aí. Todas as fases. Da missão. Exílio. Falamos com o Exilado. E com a Vidente. Tá aí galera. Espero que vocês tenham gostado dessa missão. Deu um pouquinho de trabalho né. Mas eu acho que o resultado final ficou bem bacana. Quero a opinião de vocês nos comentários. Eu gostei. Quem puder usar a tag Epic. Headshot RJ. Tudo maiúsculo. Tudo junto. Antes das compras. Ajuda muito. Lembrando. Tem uma informação bem importante. Essa aventura na ilha. É desbloqueada. Quando você desbloqueia aqui no caminho do Slayer. A reforja. Desbloqueando a reforja. Você vai ter que ter completado a missão também. Na história principal. Pesquisa de Behemoth. Luzes apagadas. Desbloqueou a reforja aqui no caminho do Slayer. Fez a missão. Pesquisa de Behemoth. Luzes apagadas. A missão principal da história aí do Dauntless. Vai aparecer pra você. Essa aventura de ilha. Beleza. Muito obrigado por todo o apoio. Não esqueça. Se você quer dar aquela força pro canal. Se tornando um membro. Primeiro comentário fixado. Ou na descrição do vídeo. Muito obrigado por todo o apoio. A gente se vê no próximo vídeo. Numa próxima live. Valeu. Nozes. Fui.